Música Ora viva aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, não se esqueçam de dar um like, subscrever, comentar, partilhar, se quiserem, se gostarem. Bem, vamos aqui para um vídeo aqui do like for speed, acho que o meu carrinho, um lance integral, muito bom, aqui está, este ronquinho, vamos dar aqui um ralé, como diz o Brasil, um ralézinho, vamos lá, vamos apitar aqui, se vê alguém, choves, Vamos dar aqui um ralézinho Não dá só 280 este, não está muito, não está muito puxado, não dá não, podia estar pior, mas não dá, não dá não Vamos, vamos que vamos Aí está, aí está, devagarinho, devagarinho, devagarinho dá aqui um ralé Este cara é muito bonito na vida real, este cara é uma maravilha Isto foge muito do carro Vamo lá, anda aí É uma yellow, outra para Hehehe O que é que é que estão a dizer aqui do, o que é que acham aqui do acervi aqui do lance, olha Onde está ele, onde está ele Onde está ele Vagadinho que o gajo patina muito O gajo quando é para largar, está bem, está Estarás entrando no meio de um cobalo, não é brincadeira Isto a merda, anda para diás É que seja devagarinho Isso Isso! Muito bom! Muito bom Lancia! Grande Lancia! Grande Lancia! Sim senhora! Gostam do Lancia vocês? Quem gosta do Lancia? Tem que ser devagarinho que este carro guina muito! Vamos lá aqui, estamos a dar um rolê lá para o pé deles O que é que o pessoal anda aqui um ao pé de mim? O que é que está aí? Oh jovem! Oh Labrego! Foge muito lá! Foge muito este! Ah! Este foge muito! Foge! Está bom! Anda a saber mais um bocadinho Já foste! Hehehehe! Barca-bara! 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 Carreguem no like! Querem ver se este vídeo cheguei pelo menos aos 10! Hein? Aos 10 likes já não era mal! Dá-lhe gás! Vão, você vai puxado! Basta! Ou apanhas a regalva senão já foste! Não se pode apanhar a regalva com este carro! Por que isto aqui se travas na regalva? Uhuh! Era uma vez um coçarinho... Vamos ver o que tem por aqui! Ah... Mostra o que tem por aqui... É isso... Hã? Cuidado com o bicho... Aqui está ela... A sair... E aí vai a rola, já estou desgraçado da minha vida... Já estou desgraçado... Ixi, ixi, bicha Maria... Atrás, pá... A frente... Gostam da minha pintura do meu carro... Isto saquei do site do Lucas... Acho que é Lucas que eles chamam... Lucas qualquer coisa... É Lucas qualquer coisa... Um barazuca... É só dos modos engraçados... Esta é a estradinha tão pequenina aqui a acelerar... Uhuuu... Devagar, devagar... São espelhos que estão compridos... Jovem... Isso é devagarinho, pá... Agora vamos mudar para dentro... Olha lá, o carro é lindo... Não é? Espetáculo de máquina... Acelerar um bocadinho... Cuidado... Vamos aqui agora dentro... Dentro aqui para ele... Vamos aqui dentro... Vamos aqui dentro... Agora vamos aqui... Vamos aqui para as bancadas... Brancadas... Brancadas também fixe... Há aqui uma voltadinha... Será que isto tem saído para aqui? E rapaz... É assim depois de lá dar show... Já bate este... Já bate este... Já bate este... Osália... Vamo... Vai ninguém... Demara... Vamo... Espalhar o comprido... Vamo... Espalhar o comprido... Espalhar o comprido... Vamo... Vamo... O que estou a dizer... Olha... Já está... Já está... Uhuuu... Já sabia... Este carro puxa muito... Uma coisa que este plano tem boa... É que treme boa... Treme bem muito... Quando o carro derrapa... Isto fica a derrapar para canegua... Vocês não fazem ideia... Que isto derrapa aqui... Ooooooo... Vamo... 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 Olha... O jovem... Está a dizer... O homem deve estar com fome... Eu... 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 O que eu queria tirar... Comprimido 4, tração traseira, potência de 335, 450 estão aqui a ver, as rotações, estão aqui os cavalos 391, deus malibro, acelera a tomar merda, onyx Vamos dar aqui só mais uma voltinha A gente tem que ir para onde, temos que ir, qual é que é a maior, a maior reta, a maior reta é aquela, da ponta de lá de lá Pois é, temos que sair daqui Vira, 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 vira Não dá para sair daqui, sai-se ali Vamos lá pessoal, carregando like, é Vamos dar aqui uma guinadadazinha aqui com o nosso lance integral, é A única coisa é esse cheirinho aqui, é de chegar aos 240 É máquina Não dá para passar para aquele lado, se é que é, mas pá Não dá, não dá, não pode Não dá para passar não Eu gosto é quando o tour dispara Isto aí ela Está ai ela Está a fugir, está a fugir, está a fugir Vai fugir! Trava aí! Trava! Trava! Boa! Boa! Bias! A Bias! Trava já Bias! E pronto! É pra dentro! Cuidado aí! A Mábrotorosinha! Epa! Vai pra onde? Ah! Já havia aqui uma saída! Ah! É aqui! Aqui nesta aqui é que também dá! Vamos que vamos! Vamos! Vamos tentar acelerar daqui! Vê se é que consegui estar dos T40! Bem! Vamos lá! Tem que ser devagarinho que isto não pode acelerar muito logo rápido! Senão isto aqui ainda é logo! Aí vamos nós! Seu bandido! Isto é difícil de segurar! Que bocaraças! Vamos lá! Oxi! Jesus! Seu bandido! Seu bandido! Seu bandido! Seu bandido! Agora ao fim é que foste bater! Sim! Isso! Ah! Bati! Ah! Seu bandido! Seu bandido! Agora ao fim é que foste bater! Seu bandido! Seu bandido! Deixa eu ver como é que a gente está! Ih! Jesus! Olha como é que a gente está! Estamos deixados! Estamos deixados! Olha! Ih! Acabou-se a corrida pessoal! Ah! Estraguei o carro todo! Olha que miséria! Mas ainda! A roada ainda guia! Vamos a ver se isto anda! 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 Ah! Meio de lado! Mas ainda anda! Ah! Anda! Está de cá! Anda! 280! Bem pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! Aqui do Life for Speed! Aqui com o nosso lance integral! A brincar um bocadinho! Sabe! Deixem um like! Subscrevam o canal! Beijinhos e abraços! Fui! Tchau! 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 Tchau!